Olá e sejam muito bem-vindos, sou o Mark e galera, bem-vindos de volta! Mais um episódio do nosso guia jogando Europa Universalis 4 aqui, pare nesse antes. E galera, no último episódio, nós terminamos nossa guerra com Clemson, eu falei um pouquinho ali sobre o show Strength e Humiliate. O que que Humiliate seria interessante nessa era, eu falei um pouquinho sobre as eras, falei um pouquinho sobre os esplendores, né? E neste episódio, eu vou mostrar um conceito um pouquinho mais avançado aqui de guerra. Nós vamos entrar numa guerra que é difícil, tá? Não uma guerra simples, mas eu vou tentar entrar aqui e fazer de uma maneira que vocês vão ver o tanto que, na verdade, você pode simplificar as situações aqui dentro do Europa Universalis 4, tá bom? Então, galera, bora pro jogo! Beleza, galera, vamos lá! Olha só, aqui é o momento de declarar guerra contra Marrocos, né? Contudo, só ao clicar e declarar guerra aqui, né, somente com as informações que eu tenho aqui, eu já consigo ver que seria bem complicado bater no Marrocos. Por quê? Porque o Marrocos, a aliança dele, né, o lado dele, o lado da aliança dele tem no total 25 mil infantarias mais 5 mil cavalarias, ou seja, eles têm um total de 30 mil regimentos, né? Eu só tenho 19 mil. Se eu chamar Castela, a coisa fica mais fácil. Vai pra 40 mil mais 6 mil de cavalarias, né? Então, numericamente falando, eu consigo chamar Castela pra minha guerra, por isso que eu tava farmando favores com ela aqui, né? E ela conseguiria me ajudar muito nesta parte aqui, né? Nesta declaração de guerra. Mas o que que acontece, galera? Qual que é o problema, né? Castela tem interesse em um monte de territórios aqui. Bem como eu, né? Eu marquei algumas zonas de interesse aqui, Castela tem muito interesse em muitos lugares aqui. Então, o que que a gente deve fazer, galera? A primeira coisa é observar, né, o que que eu costumo fazer. Vou passar aqui um roteirinho do que eu costumo fazer. Observar, primeiramente, quem são os aliados de Marrocos, né? Em particular, é Tunísia e Granada, certo? Tunísia e Granada são os aliados de Marrocos. Bom, a Tunísia, em particular, tem bastante regimento aqui, ó. 9 mil regimentos, né? A Granada já não tem tantos. 5 mil, tá vendo? Mas a Tunísia tem 9 mil e isso, junto com o Marrocos, por exemplo, já me supera em números, né? Como nós estamos praticamente no mesmo nível militar, então não existe nenhuma vantagem exatamente aqui pros dois lados. O que que a gente pode reparar? Coisas que dão alguma vantagem militar. Por exemplo, o Prestígio, né? O Prestígio, quando ele tá positivo, ele aumenta a sua moral. Ele te dá alguns bônus ali que te ajudam a guerrear, né? Mas nesse momento, nosso Prestígio tá negativo. Então, nem isso ajuda. A gente tá com menos 0,9% de moral of arms ali, né? Moral de exército. Então, até isso tá ruim. Até porque Marrocos, nesse momento, tem 8 de Prestígio. E... Bom, a Tunísia tem menos 40, né? Então, contra a Tunísia não seria tão ruim. E Granada já tá com menos 54. Então, aqui também, em teoria, a gente tá melhor colocado. E nós também temos Power Projection. Power Projection ajuda bastante. Outro conteúdo que ajuda bastante também é Arm Tradition, mas nosso Arm Tradition é bem baixo. Bom, existe uma maneira mais fácil de se comparar isso, galera. E essa maneira, apertando a letra L, certo? A letra L aparece isso aqui. Em particular, ele tá aqui também, ó. Botãozinho aqui no canto. Espero que vocês consigam olhar. Se consiga, né? Então, clicando aqui, eu posso vir na parte Militar. E a primeira coisa é comparar Arms, né? Que vai me comparar a quantidade de exército que a outra relação tem em relação a mim. Então, vamos colocar aqui, por exemplo, Marrocos. Ó, apareceu a mim e apareceu... Morroco, né? Aqui, Morroco. Ok. Apareceu a mim e apareceu a ele. Tá vendo? Dezenove mil regimentos que eu tenho de infantaria. Eu tenho sete mil de Manpower na reserva, né? Quase oito aqui. Já ele tem oito mil infantarias e três mil cavalarias. No total, onze mil, né? E dez mil na reserva. Tá vendo, galera? Ele tem um Force Limit de vinte e um, tem um Force Limit de vinte. Ou seja, ele pode ter até vinte e um regimentos. Eu só posso ter vinte, certo? Só que o problema é que, se a gente olhar aqui, galera, olha só. O Marrocos tem alguns vassalos, tá vendo? Ele tem Marrakesh, ele tem... Suss e ele tem Tafilaut. O fato é, Tafilaut tem mais três K de regimentos. Esse cara aqui tem mais três K. E esse cara aqui não tem nada. Mas só aqui já é mais seis K de regimentos. Com os onze deles, já praticamente tem a minha força. Ou seja, reparem que é uma guerra complicada. Além disso, galera, uma outra coisa que é muito bom de comparar, tá? Vamos voltar pra cá. Clicando aqui, a gente volta pro início. É comparar a qualidade do exército. Então, Arm Quality for Eason. Comparação da qualidade de exército aqui, ó. Ele tá com Land Maintenance. Ele diminuiu um pouquinho a manutenção dele. Então, ele tá com menos 0.066 de moral, né? Quer dizer que de moral total, ele tem ali mais ou menos 2.75. Eu já tenho somente 2.68. Ou seja, ele também me supera na quantidade moral. Ele me supera na qualidade de disciplina. E basicamente isso, né, galera? Nossa Defensiveness aqui é um pouquinho melhor. Eu vou mostrar pra vocês como que isso aqui funciona. Então, galera. As vantagens, né? De uma guerra agora, neste momento. Agora, neste momento. Neste episódio. As vantagens são de Marrocos. Mas eu volto a dizer. Isso aqui é uma guerra que ela é um pouco mais complicada. Talvez pra você que esteja iniciando não seja um momento de declarar guerra, certo? Você poderia esperar um pouquinho. Você tem uma vantagem militar. Uma vantagem que realmente seja expressiva. Mas, o que eu posso dizer pra vocês é. Tá? Pra ganhar de Marrocos só com isso aqui que eu tenho, tá? Como que a gente vai fazer? Bom, a primeira coisa. Eu vou separar meus navios aqui. Eu vou deixar meus navios, meus revships separados aqui. Deixa eu colocar eles pra cá. Eu vou parar esses caras aqui também, né? Clicando aqui. Eu simplesmente selecionei ele. Eu cliquei aqui. Eles estavam patrulhando a Sevilla. Agora eles não estão patrulhando mais. Bem como esse cara aqui também, tá? Cliquei ali. Ele vai parar de patrulhar. Então, deixa primeiramente todo mundo se reunir aqui. E eu tenho que esperar o tempo passar. Alguns meses passar. Pra guerrisson aqui desses forces também voltarem, tá galera? Uma coisa que é importante olhar. Esses forces estão todos com maintenance. E de fato estão, né? De fato estão. De fato, ele está mantendo todos os forces aqui guarnecidos, tá vendo? Deixa eu clicar aqui também. Dá pra... Oh! Isso aqui tem 120 só. Na verdade é uma ótima hora pra declarar guerra nesse cara. Tá. Espera aí que a gente vai declarar guerra mais cedo ainda, galera. Tá vendo por esse treino de brotar? São três navios ali. Aqui tem uns navios pesados também. Ó. Aqui são três navios comerciais. Aqui ele tem mais dois navios comerciais e três revships. Então, de fato, é uma batalha que talvez eu perca. É uma batalha naval que talvez eu perca aqui. O líder é muito bom, né? Ele não está apresentando líderes aqui. Galera. Dá pra gente fazer uma jogada de mestre aqui. Ah, deixa eu ensinar pra vocês. Vamos lá. Deixa o tique mensal... Deixa o tique mensal acontecer, porque não vai adiantar. Infelizmente ele vai recuperar a guerra só aqui, que não é o ideal. Tá bom. A gente recuperou no nosso também. Perfeito. Vamos declarar, galera. Nós vamos declarar agora em Marrocos. Eu poderia chamar Castela automaticamente aqui comigo pra ele entrar na guerra e me ajudar, né? Mas eu não acho uma boa ideia. Por quê? Porque Castela quer exatamente essas províncias aqui de Granada, assim como eu quero. e também quer essas províncias aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou garantir que eu faça a siege nesses lugares, tá? Antes de Castela fazer. E... E uma vez que eu garanto a siege nesses lugares, daí eu chamo Castela, certo? Até porque eu já estou avisando Castela que esses lugares aqui também são dos meus interesses. Então, se Castela fazer siege nesses lugares, eles me entregam. Agora... Mas aqui também eu tô... É, mas de qualquer forma isso aqui ele vai pegar pra eles. Quase certeza. Vamos lá, galera. Hora de declarar guerra. Uma guerra bem mais difícil. Eu não vou chamar Castela num primeiro momento. Você tem um tempo máximo pra chamar o seu aliado, tá? Depois de um mês. Aliás, perdão. Depois de um ano ou dois anos, me fugiu agora da memória, galera. Ou é um, ou é dois anos. Confesso que eu não me lembro exatamente. Você não pode mais chamar seus aliados pra sua guerra, tá? Neste momento aqui nós vamos chamar Castela. Vamos começar uma batalha aqui. Vai ser interessante. Vai ser exótico isso. Let's go, galera. Bom, a nossa vantagem de moral naval aqui é bem grande, né? É bem grande. Eu peguei eles off guard aqui. Esses navios vão morrer muito rápido. Uma coisa que daria pra fazer também é contratar o advisor aqui da moral de navios. Tá vendo? Tem esse cara aqui. Vamos contratar ele. Porque isso aqui vai nos ajudar aqui a combater os navios de Marrocos, certo? Enquanto nós estamos declarando, nós vamos vir pra cá. E vamos fazer CID nesse lugar aqui. Let's go. CID nesse lugar aqui. Perfeito. Galera, qual que é a sacada aqui? Qual que é a sacada que eu tinha contado pra vocês? Eu comecei a fazer CID aqui. Repara que tá em menos 42%. Eu estava fazendo Spy Network aqui. Por quê, galera? Com essa Spy Network, né? Devido a essa Spy Network, eu ganho um bônusinho aqui de habilidade de CID. Em particular, é de 1.5% aqui. Dado a nossa Spy Network, certo? Aliás, perdão. Que é de 11,8% dado a nossa Spy Network. Ou seja, esse bônus de Spy Network, ele começa me ajudando aqui no tempo de CID. E o que eu disse que eu ia fazer aqui, galera? Repara que tem esse botão aqui, ó. Ordenar uma barragem naval. Vai criar uma brecha no forte, né? Então, esse forte aqui, galera, se a gente reparar, dá pra ver aqui, ó. Nesse iconezinho aqui, dá pra ver aqui também, ó. Ele não foi quebrado, né? As barreiras dele, as paredes dele, não foram quebradas nenhuma vez. Mas por conta dos nossos navios estarem aqui, nesse ponto, e eu ter canhões o suficiente nesses navios pra fazer um ataque naval, e isso só funciona pra fortes costeiros, obviamente, né? Eu posso clicar aqui, ó. No custo de 49 pontos militares. Deixa eu olhar uma coisa importante. Tô perto da próxima tecnologia? Não. Então, eu vou clicar aqui, tá? Pra gente quebrar isso aqui de uma vez, tá bom? Então, isso abriu três brechas aqui. E agora, eu tenho basicamente 19 mil homens contra 240 deles, certo? E uma vez feito isso aqui, eu vou mandar assaltar o forte, certo? Galera, assaltar o forte, você sempre tem que tá numericamente com muito mais vantagem do que tá no forte, tá? Porque mesmo assim, reparem a quantidade de exércitos que eu vou perder. Eu vou mandar assaltar aqui os fortes. Pronto. Agora aqui, eu estou guerreando. Repara que apareceu aqui... Deixa eu clicar aqui de novo. Apareceu aqui a moral dele, a minha moral, tá? Então, eu estou guerreando diretamente com ele. Eu vou diminuir a velocidade do tempo aqui. Eu vou esperar um dia. Um dia. Dois dias. Certo? Olha a minha moral caindo e a moral deles, tá vendo? Então, eu tenho que derrubar a quantidade de exércitos deles aqui. Galera, é muito importante você sempre segurar Shift e apertar Consolidate aqui, ó. Nesse período aqui. Então, sempre que você estiver fazendo isso aqui que eu tô mostrando pra vocês, cara, vá com calma. Espera dois dias ali. Dois dias, perfeito. Seleciona o seu exército e, de novo, Shift Consolidate, certo? Sempre vá fazendo assim pra aumentar a efetividade dos seus soldados versus a guarnição, né? A Garrison do Forte. Outra coisa importante dizer. Pro Assault, tá? Cavalarias não contam. Só contam infantarias. Então, isso é bem importante se dizer. Vamos continuar aqui. Eu provavelmente vou ganhar isso aqui, mas vai custar caro, né? Vai custar bem caro. Já tá custando caro. Vamos, de novo, fazer Shift Consolidate. Perfeito. Perfeito. Tomei essa Seed aqui porque eu destruí toda a Garrison dela. Tá vendo, galera? Sobrou 100 Garrisons lá. Perfeito. E agora o que eu vou fazer, galera? Vou vir pra cá. Porque meu objetivo é, de fato, fazer esse início aqui tudo primeiro, certo? Vamos fazer esse início aqui tudo primeiro. Ah, ele me bloqueou ali, infelizmente. E agora ele bloqueou minha movimentação pra cá, certo? Por isso que ele tá tendo esse combate naval aqui. Ele me bloqueou com o combate naval. Deveria ter me bloqueado, pelo menos. Ah, pronto. Esse cara não conseguiu atravessar, tá vendo, galera? Porque tá tendo briga de navios aqui. Vamos ver se a gente vai rolar bem aqui. Rolei um 1. Ele também rolou um 1. Ele tá sem líder. Provavelmente a gente vai ganhar essa batalha aqui. Os navios deles aqui já estão sendo destruídos. Essa parte roxinha aqui, ó. Quer dizer que os meus navios estão acertando diretamente o casco desse navio agora. Ele tá sofrendo bastante dano. Certo? Ó. 85. Ó. Esse aqui já tá em 79. Tá vermelhinho agora. Esse aqui desengajou, na verdade. Agora esse aqui vai sofrer muito dano agora. Repara o próximo phase, galera. Próxima fase de batalha. Ó. Foi pra 21, tá vendo? Desengajou. E veio outros navios agora. Certo? Ele ainda tá com 3 navios pesados aqui. Aliás, perdão. Ele tá com 3 navios pesados e 10 navios de transporte. Eu estou com 3 navios pesados e 8 navios de comércio. Certo? De novo, rolamos muito bem contra ele. Ou seja, os rolls aqui de alguma forma estão me ajudando. Geralmente eu tenho azar nesse ponto, tá, galera? Vou ficar de olho nos nossos navios aqui pra ver se vale a pena bater em retirada ou não. Seria bom a gente derrubar isso aqui. A gente ganhar essa batalha aqui. Seria uma batalha bem crucial pra gente. Ver se tem navios da Tunísia chegando perto. Aparentemente não. Ok? Vamos lá. Let's go. Go. Perfeito. Rolamos um 0 agora contra um 2, infelizmente. Nossos navios ainda... Esse navio aqui começou a tomar muito dano, né? Não é o ideal. Ele ainda tem uma quantidade de moral decente ali, ó. 19.1 da máxima moral. Tá vendo, galera? Então ele ainda tem um pouco de moral. Esse navio aqui começou... Acabou a moral dele, então ele começa a tomar dano diretamente no casco. E quando esse navio aqui se arruinar, que ele é um heavy ship, tá? Ele é um heavy ship de Marrocos. Um navio pesado do Marrocos. Para pelos íconezinhos aqui. Agora, quando ele vai bater em retirada. Então a gente ganhou aqui. Perfeito. Infelizmente não capturamos nenhum navio. Não ganhamos grandes coisas assim. Mas está ótimo, porque a gente já consegue passar para o outro lado, que é o meu objetivo. A gente está em 8 de setembro. Esperar aqui um pouquinho. Vamos esperar atravessar aqui, galera. Vamos pedir acesso militar de Castela, né? A gente vai precisar desse acesso militar aqui. Já já a gente vai pedir. Chegamos aqui. Perfeito. Vou dividir um regimento para cá. Você vai vir... Não consegui ir para lá, porque eu não tenho acesso militar por Castela, tá, galera? E se eu pedir assim, eu falar assim, Castela, me dá acesso militar. Tá? Agora, eu consigo sair daqui e vir para cá, ó. Ó, deveria conseguir. Aparentemente não ainda. Vamos pedir acesso naval também. Vamos fazer essa siege aqui rapidinho. Siege nesse lugar. Vou colocar esses exércitos aqui também. Eu vou pegar esses navios agora. Eles estão avariados, tá vendo, galera? Eu vou colocar eles aqui em Tangers, para que ele receba o tique mensal de reparo. Então, vamos voltar para cá. Tique mensal de reparo. Olha só. Tique mensal de reparo. E daí eu volto ele para cá. Esses caras estão saindo do lugar. Isso é ótimo. Consegui vir para cá? Evidentemente, não. Vou voltar para cá. Eles estão indo para o meu negócio ali. Isso é maravilhoso, na verdade. Deixa essa siege aqui acabar. Nós vamos destruir o exército de granada. Tá isso? Ok, perfeito. O que acontece, galera? Isso aqui é um forte nível 2, tá vendo? Então, eu preciso de pelo menos 6 homens para fazer siege nele. Ainda me sobra 3. Vou pegar mais um pouco aqui e mais esse. Perfeito. Esses caras, por favor, venham para cá fazer siege. E esses 12 navios de transporte, eu quero colocá-los ali. De novo, galera, aqui a mesma coisa, tá? Vou pegar o tique mensal de reparo aqui. Vamos voltar para cá. Deixa eu pegar esses caras e trazer eles para cá. Tá? Tá? Que são navios de comércio, ok? Vamos pedir acesso ao naval. Vamos pedir acesso ao naval. É isso aqui. Para a castela. Eu vou ter que pagar uma grana aqui para eles, mas vai valer a pena. A castela me deu acesso ao naval. Eu quero deixar esses caras aqui agora. Porque assim eu vou evitar que meus navios de transporte entrem em guerra com os navios de comércio do vassalo de Marrocos. E eu também vou pegar esse exército aqui. Eu também vou conseguir pegar esse exército. Ó, galera. Perfeito. Com sucesso, certo? Esse cara aí está vindo para cá, para Beja, certo? Deixa eu pegar três exércitos desses aqui para tentar capturar esse cara. Não vou conseguir, né? Vamos fazer isso aqui, tá? Vamos fazer nada. Vamos pegar esse exército aqui de uma vez por todas. Tique mensal, por favor. 31. Primeiro. Primeiro de novembro. Tique mensal de reparo. Repara que está todo mundo reparado. Eu provavelmente gastei sailors. Eu deveria ter mostrado para vocês. Acabei me esquecendo. Agora esse cara subindo aqui, galera. Eu vou atacar ele, certo? Está mostrando isso aqui porque eu vou ter problemas com a travessia. Eu vou mostrar onde essas coisas entram. Penalidade e travessia. Por quê? Está vendo esse rio aqui, galera? Dessa província, para essa província, tem esse rio aqui. E esse rio me atrapalha quando eu estou entrando. Tá? Quando eu entro em beija, esse rio me atrapalha. Ele me dá desvantagem. Se eu já estivesse em beija, em posição defensiva, e alguém estivesse me atacando, ele me daria vantagem. Como que eu sei disso? Como que eu consigo olhar isso de outra maneira, Maca? Sem olhar para o rio. Primeiro. Simbolo. Aparece. Segundo. Colocando o mouse aqui, ele fala. Tem uma travessia de rio de Ruelva, que é essa província. E tem uma travessia de rio também de Badajos, que é essa província, certo? Então, dessa província, de qualquer uma dessas duas que ele está listando aqui, para cá existe uma travessia de rio. Bem como dessa província para as demais, olha só. Tá vendo que beija está escrito ali? E colocando o mouse aqui também está escrito beijo. Perfeito. Isso aqui dá uma penalidade, galera. Tá? Uma penalidade nos nossos rons. Vou mostrar para você. Seria interessante, talvez, derrubar esses navios e depois voltar para cá. Vamos atrás desses navios aqui. Olha só, galera. Ok? A gente vai conseguir engajar com eles. Tá vendo? Vai conseguir engajar na batalha aqui com eles. Vieram para cá. Estão tentando se defender ali. Vou pegar aqui. A batalha naval aqui também aconteceu, tá vendo? Tá batalhando aqui. Essa batalha aqui não dá nem chance, porque nós temos muito mais navios. Mesmo que rolando mal, nós vamos ganhar aquela batalha ali. E essa batalha aqui também nós vamos ganhar, provavelmente, por causa dos números. Olha só, galera. Bem legal isso aqui. Olha só. Bem legal de entender isso aqui. Aqui eu tenho 11 mil regimentos atacando 5 mil, certo? Então, são 11 divisões atacando 5 divisões. O que acontece, galera? As divisões, elas são dado deployment assim. Repara que tem 1, 2, 3, 4, 5. São as 5 divisões que esse cara tem. Tá aqui embaixo. Cada xizinho desse é uma infantaria, certo? E repara que eu coloquei uma infantaria na frente de cada um. Tá vendo? E além disso, eu coloquei uma infantaria do lado e outra do outro. Porque essas infantarias laterais aqui, elas estão causando dano de flanqueamento. Elas estão flanqueando esse outro exército. Então, nem todos os meus 11 mil regimentos estão em guerra nesse momento. Na verdade, são 5 mais 2, né? Porque são 2 laterais e 5 que é igual o número dele, certo? Então, 7 regimentos estão em combate agora. 1, 2, 3, 4 regimentos estão aqui na reserva, nessa parte de cima. E as minhas infantarias que estão em guerra estão aqui embaixo, certo? No jogo, existem 3 tipos de unidades, né? Agora, dá pra explicar bem a diferença entre elas também. Vai ser interessante. Que é infantaria, cavalaria e o terceiro tipo que é artilharia, certo? Então, qual que é a grande diferença aqui de cavalaria e infantaria? A diferença, ela aparece exatamente quando isso aqui tá acontecendo. Se eu tivesse duas cavalarias, essas cavalarias ainda estariam aqui do lado das minhas infantarias. Por quê? Porque a infantaria, no início do jogo, ela consegue causar dano de flanqueamento com 1 de distância. O que isso quer dizer, Waka? Quer dizer que cada infantaria, ela consegue atingir a unidade que tá na frente dela, e uma pro lado e uma pro outro, certo? Então, 1 de distância que ela consegue atacar além da frente dela. Repara que essa infantaria, a frente dela tá vazia, mas ela causa dano na lateral, certo? A cavalaria, galera, ela consegue flanquear mais de longe. Ela, se tivesse uma cavalaria, a cavalaria em particular, ela consegue causar dano na unidade da frente, em duas pro lado e duas pro outro. Então, o range de flanqueamento dela é maior. Então, em particular, se eu tivesse duas cavalarias aqui, eu teria uma cavalaria daqui e uma cavalaria daqui, e essas cavalarias conseguiriam também causar dano nesses soldados aqui do lado. Ou seja, ou seja, neste momento de guerra aqui, onde eu tenho uma vantagem numérica, se eu tivesse duas cavalarias, seria a melhor composição possível, porque eu estaria causando, né, estaria engajando o máximo de unidades possível e causando o máximo de dano possível aqui em granada, né? Então, cavalaria é bem útil nessas, nessas pontos aqui. Contudo, eu ainda prefiro não usar, dado que cavalaria é muito caro, tá, galera? Cuidado que cavalaria é muito caro. É ruim, tem um monte de navio aqui de granada. Se esses navios aqui se juntarem com os navios de Marrocos, eu posso ter problemas, tá? Se isso aqui acontecer, eu posso ter problemas. Mas ok, vamos deixar essas batalhas aqui acontecerem. Ó, eu destruí 200 unidades. Ah, importante, galera, vamos mostrar aqui pra vocês. Neste momento, tem um roll, tá? Toda fase, a batalha em si, ela é dividida em duas fases. É a fase de fire, que é a que a gente tá aqui, tá escrito aqui também, certo? E também tem a fase de shock, né? Fase de fire, a fase de shock. Toda batalha, ela é três dias de fase de fire e três dias de fase de shock. Então, galera, pra cada fase de batalha, fase de fire, fase de shock, fase de fire, então, cada uma dessas fases, você rola um dado, bem como seu inimigo. Então, nessa batalha aqui, nós rolamos primeiro um 6, e o nosso inimigo enrolou um 1, tá? A grande parte do dano que eu vou causar, ele vem aqui do roll que você faz. E pra ajudar no roll, sempre tem um general. Nosso general, ele tem 3 de fire, tá vendo? O general deles tem 2. Então, como 3 menos 2 dá 1, por isso que apareceu um bonuzinho de 1 ali. O general deles tem 2 de shock. Nosso general tem 3 de shock. Então, como tem a diferença de 1, na próxima fase vai ter um bonuzinho de 1 aqui nesse roll também. No combate também, galera, conta a disciplina, certo? Conta a quantidade de moral que você tem, e conta o militar tactics. Eu não vou explicar o que é cada uma dessas coisas aqui agora pra vocês. Se vocês quiserem saber com um pouco mais de detalhe, eu vou deixar um vídeo aqui na descrição, tá? Clica lá, é um vídeo sobre combate terrestre. Lá é o destrincho, todas essas coisas aqui pra vocês, tá bom? Então, vamos lá, vamos causar danos aqui. A batalha naval já acabou, certo? Vamos ver se a gente levou muito dano. Na verdade, pouco. Tô voltando pra cá, esse cara tá vindo pra cá. Essa batalha aqui talvez não seja a melhor possível, mas vamos engajar mesmo assim. Eu tenho 3 revships, ele também tem revships aqui. Mas tem alguns navios de cá também indo ajudar esse estreito. Quais navios são esses? Isso pode ser complicado. Será que é o momento da gente chamar Castela aqui, galera? Talvez seja o momento de eu chamar Castela, porque Castela tem alguns navios aqui, tá vendo, galera? Tem 8 mil navios aqui. Dia 15 ela sai dali. Esses caras também chegam aqui dia 15. E você? Lá dia 21. Ou eu posso simplesmente não ir pro estreito agora? Não bloquear isso aqui? Também pode ser. Simplesmente colocar meus navios aqui por enquanto. Vamos fazer isso, galera. Tá? Vamos fazer isso. Marrocos, pra que ele consiga passar pra cá e vir pros meus territórios, mesmo tendo acesso aqui por Castela, ele precisa fazer singe nesse forte e nesse forte. Repara, galera. Quando eu clico aqui, ó. Vou explicar de um jeito muito simplificado pra vocês, tá? Existem mais segredos aqui ao redor dos fortes, mas só pra vocês entenderem. Quando eu clico nesse forte, aqui, ó. Esse forte aqui em particular. Repara que existe o forte que tá verdinho, né? Existem as linhas tracejadas, tá vendo? Essas linhas tracejadas é a zona que esse forte controla. Bem como esse, né? Aqui tem dois fortes, um do lado do outro. Esse forte que controla todas as zonas ao redor dele, no caso que só Coimbra e Ribatejo. Já esse forte que controla Beira, Ribatejo e Beija aqui, certo? O que que acontece, galera? Isso aqui é só a zona de controle desse forte. Então, o que que isso quer dizer? Quer dizer que uma vez que um inimigo entra aqui, ele tem que fazer singe nesse forte pra conseguir ir pra outra linha tracejada, certo? A mesma coisa serve pra cá. Em particular, esse forte, essa zona aqui é uma zona de controle dele. Bem como seria aqui e aqui se esses lugares me pertencessem. Mas como não pertence, então isso aqui não tá na zona de controle. O fato é, galera. Pra que esse cara consiga atravessar pra cá, já que isso aqui está na minha zona de controle porque eu fiz singe aqui, ele precisa fazer singe aqui, depois fazer singe aqui e então atravessar pra cá, certo? Do contrário, ele não consegue atravessar. Então, essa sacada aqui de tomar esse forte rapidamente, ela foi muito boa, né? Ela me coloca numa vantagem muito boa aqui, justamente porque eu ganho tempo. Eu consigo eliminar a granada sem que os exércitos de Marrocos ou mesmo da Tunísia cheguem aqui, certo? Vamos lá, galera. Vamos terminar isso aqui, tá? Muita falação, muita coisa pra se passar. Batalhas navais, não. Mas guerras em si, tem muita estratégia, tá, galera? Muita estratégia. Então, a gente tem que prestar atenção. Beleza. Então, esse exército aqui foi eliminado completamente. Repara que meus exércitos aqui, galera... Tá, isso aqui vai ser um ponto importante pra explicar. Eu vou fazer um save aqui. Deixa eu fazer um save aqui. Porque a gente vai ter que dar reload. Por quê? Eu vou mostrar pra vocês. Galera, olha só. Esses exércitos aqui, aqui faltam mais ou menos 300 homens, né? Pra ficar completo. Aqui falta mais ou menos 300 homens. Aqui falta mais ou menos 300 homens. Aqui 250 homens. E aqui 250 homens, certo? Então, 300 com 300 com 300 com 250 com 250. Com certeza dá mais de mil, certo? Qual que é a diferença do Shift Consolidate? Que eu comecei a produzir pra vocês lá no episódio anterior. O que que acontece, galera? Essas divisões aqui, esse exército aqui, eu tenho 11 divisões nele. Em particular, essas 11 divisões, né? Dado a batalha que teve, que eu perdi exército e tudo mais. Elas só tem 9.600 homens aqui nesse exército. Apesar das 11 divisões. Existem duas formas de consolidar esse exército. A primeira forma é reduzindo também junto a quantidade de divisões. Que seria apertando só K. Ó, vou apertar K. Repara que esse número 11 aqui, ele vai diminuir. Aliás, vamos olhar o meu Force Limit aqui também. 19 de 20, certo? Então, olha só. Vou só clicar aqui. Minha outra mão tá aqui, ó. Não tô segurando Shift. Repara que isso aqui passou pra 10, porque é o arredondamento de 9,6 pra cima, né? 10. Repara meu Force Limit. 18. Tá vendo, galera? Certo. Vamos dar Load no jogo aqui agora. Ok. Load feito. Repara. Agora eu vou segurar Shift e apertar aqui, certo? Eu poderia apertar K também, né? Que é o atalho pra cá. Ou simplesmente clicar aqui. Repara. Ficou 11. As divisões consolidaram. Só que uma divisão ficou com 0. Tá vendo? Então, a grande diferença é, se eu não segurar Shift, se alguma divisão fosse ficar com 0, ela é deletada. Ela é destruída. Se eu segurar o Shift, a divisão que ficar com 0, ela não é destruída. Então, muitas vezes, você não quer destruir sua divisão. Você simplesmente quer consolidar seu exército. Aí você segura Shift. Já quando você quer destruir as divisões que ficam com 0, você simplesmente aperta K. No geral, eu praticamente sempre seguro o Shift, tá, galera? Outra coisa importante, né? Aqui, como que eu vou explicar isso? Eu acho que eu vou ter que dar Load de novo. Um segundo. Ok, galera. Exatamente aqui vai dar pra olhar. Colocando o mouse... Olha só, meus exércitos estão assim, né? Eu tenho 11 regimentos e tem um monte de divisões aqui que estão machucadas. Perfeito? Tranquilo, né? Colocando o mouse aqui em cima, eu vejo a seguinte informação. Vou precisar de um total de 1.357 homens, né? Pra reforçar completamente meu exército. Então, provavelmente, somando tudo aqui e tudo mais, os homens que estão faltando nessas divisões vai dar aquele número ali, 1.357. Mas, em particular, nesse mês, eu só vou conseguir usar 500, porque meu reinforcement máximo tá pra 500, tá? Eu vou simplificar bastante isso aqui pra vocês. Tá pra 500. Eu só consigo tirar 500 por vez do meu Manpower, do meu Pool de Manpower por mês. Então, uma maneira de eu não usar 500 de uma vez e diminuir isso aqui drasticamente nesse mês é fazer Shift, Consolidate. Repara, galera. Perfeito? E agora, colocando o mouse aqui, 200 homens nesse mês. Ou seja, no próximo mês, ao invés de extrair 500 daqui de uma vez, eu vou extrair somente 200. Perfeito? E isso reduz significantemente a quantidade de Manpower que eu estou utilizando o meu Pool, né? Em particular, é bem importante esse conceito, galera. Deixa eu retomar isso aqui agora, tá? Eu vou trazer isso aqui pra cá. Outra coisa importante. Esse cara entrou aqui pra fazer Shift, tá vendo, galera? Uma das coisas que dá pra fazer... Ah, não vai dar pra fazer, não. Não vai dar pra fazer, não. Obviamente, não vai dar. Isso aqui não é província minha. Bom, já já eu mostro pra vocês. Deixa eu vir pra cá. Faz. Você tá vindo pra Córdoba. Vou dividir isso aqui no meio. Dividir isso aqui no meio. Esse cara eu mandei pra cá. O cara tá vindo pra cá, tá vendo? E esse cara aqui, eu vou tentar pegar esse exército que tá vindo pra cá no meio do caminho. Eu vou fazer assim. Se eu fizer isso agora, tá? Esse cara, ele vai parar. Ele não vai andar pra cá mais. Até porque ele tá vendo um combate que é onde ele vai perder numericamente, certo? Deixa eu chamar ele um pouco do exército aqui. Agora sim. Ah, então eu vou esperar ele travar a movimentação dele. Perfeito. Travou a movimentação e agora eu vou vir pra cá pra combater ele. Perfeito, galera? Ah, eu ainda vou conseguir pegar ele aqui. Ele não tem general nele. Tá tranquilo. Olha só. Então agora, galera. De novo, né? Eu tenho aqui 4 mil homens contra um exército só. Ah, em particular desses 4 mil, eu tenho 3 colocados no campo de batalha, batalhando de fato, contra esse 1. Esse 1, ele tá atacando os meus 3. Ele não tá atacando os 3, na verdade. Ele primeiro ataca esse pra depois atacar os laterais. Mas o fato é, esse aqui tá atacando esses caras. Já esses 3 estão atacando o mesmo, né? Então, obviamente, isso aqui é uma enorme vantagem pra mim. Perfeito? Ok. De novo, galera. Olha só. Tirei aqui um pouquinho desse exército. Ah, deixa eu colocar esse exército aqui também. Precisa, né? Precisa. Eu sou a anticontrole. Por quê que isso? Eu venho aqui e eu consigo. Galera, olha só. Olha que interessante, ó. Como fortes tem um pouco mais de segredo do que simplesmente o que eu expliquei pra vocês. Esse cara aqui, se eu clicar aqui, ó. Ele não consegue vir, tá vendo, galera? Porque ele tá falando que os fortes estão travando ele. Certo? Ah, mas mesmo reiniciando o ponto ali, ele não vai conseguir. Deixa eu ver, galera. Tô curioso. Vamos ver se... Voltando pra esse forte aqui e resetando minha zona de... Isso que é importante pra explicar. Mais um cardeal aqui. Quero ver se assim eu vou conseguir voltar pra cá, galera. Eu realmente tô curioso. E o que que acontece agora também, galera? Agora que eu controlei, né? Que eu tenho homens vindo pra aqui fazer cis nesse ponto. O que que eu posso fazer? Eu posso, finalmente, chamar a castela pra minha guerra. Certo? Eu vou pagar os 10 favores. Se eu não quisesse pagar os 10 favores, eu poderia prometer terras pra ele. Eu prefiro não prometer terras e simplesmente pagar os 10 favores. Eu vou clicar em confirmar aqui e chamar a castela pra minha guerra. Então, castela agora entrou na minha guerra. Eu vou voltar esse diplomata aqui pra construir uma... Na verdade, eu vou cancelar os acessos com castela. Ah, depois a gente cancela, vai. Ah, eu vou voltar esse cara aqui pra construir uma spy network em Granada, tá? Já tá lá em 34. Pra me ajudar no tempo de cis aqui, ó. Uau! Esses lugares aqui são extremamente protegidos. Olha o tempo de cis aqui, galera. Quase 40 dias pra cada tique de cis. Bem demorado. Bem demorado. Ok. Então, agora a castela vai entrar na guerra comigo e vai me ajudar contra Marrocos aqui. Marrocos ainda não pegou tecnologia. Isso aqui tá tranquilo. Galera, o que que acontece? Isso aqui é um evento, tá? Isso aqui sempre vai acontecer. O que que é isso? Isso aqui faz parte do que se chama de instituição tecnológica aqui. O que que acontece, galera? Vamos aqui na parte de tecnologia. Deixa eu clicar aqui, ó. Tecnologia. Instituições. Então, de tempos em tempos, uma instituição aparece. Em particular, a primeira instituição aparece em 1066. Você não joga aqui, né? Então, basicamente, quase toda a nação já começa com isso aqui. Então, o feudalismo, ele acontece em 1066, né? Ele é a primeira instituição que acontece. Já a Renascência, ela costuma nascer em 1450, tá? E ela pode nascer, ela tem alguns pré-requisitos aqui pra surgir em algum lugar, certo? Deixa eu ver como que a gente olha os pré-requisitos dela. Segundo. Tá. Pra olhar os pré-requisitos, você tem que colocar o mouse aqui em cima da data, tá? Colocar o mouse aqui em cima da data. Como a Renascência já aconteceu, eu não consigo colocar o mouse aqui em cima da data pra mostrar pra vocês. Mas a Renascência, galera, ela acontece em alguma província italiana, certo? Ela não nasce de fora de províncias italianas. Ela não é uma instituição que você consegue forçar que ela nasça com você. Em particular, a Renascência aqui, ela surgiu em Siena, certo? E agora que ela surgiu em Siena, né? Agora que essa descoberta foi feita aqui em Siena, ela vai começar a espalhar pelo mundo. Vou clicar aqui, clicar aqui em Renascência. Tá vendo que esses pontinhos aqui, tracejados, é onde a Renascência tá se espalhando. E repara que aqui pra gente mesmo, ela começou a espalhar. Em particular, na nossa capital, olha só. 0.09 por mês, né? 0.05 e etc, tá vendo, galera? Então, a Renascência, ela vai começar a surgir. Existem diversas coisas que podem acelerar a gente absorver a Renascência ou pode reduzir. E qual que é a sacada dessas instituições, galera? Bom, até então, eu não pagaria nenhuma penalidade por pegar tecnologias, a não ser a penalidade estar muito à frente do tempo. Por exemplo, aqui eu estou mais 30%, estou pagando 30% porque eu estou 3 anos à frente do tempo da tecnologia administrativa, certo? Então, por conta disso, se eu colocar o mouse aqui em cima, isso aumentaria em 30% o custo dessa tecnologia, que tem um base custo ali de 600. Perfeito? Tranquilo, né, galera? Então, o que que acontece? Além de estar à frente do tempo agora, tecnologicamente, aumentar o meu custo das minhas tecnologias, agora, essa instituição, a cada ano que ela surgiu e que eu ainda não abracei essa instituição, a cada ano que se passa, ela vai aumentando em 1% o custo, certo? Então, ela nasceu agora, em 1450. Vamos supor que até 1470 eu não tenha abraçado a Renascença ainda. Isso significa que eu vou ter uma penalidade nas minhas tecnologias de 20%. Ou seja, instituições, galera, é uma coisa bem necessária que você abrace. E, Waka, o que que você precisa pra abraçar as instituições? Eu vou falar de maneira muito simplificada, tá, galera? Vou falar de maneira muito simplificada, mas, basicamente, você precisa que 10%, colocando o mouse aqui dá pra ver, 10% do seu total de desenvolvimento, 10% dos seus territórios, vai, não vamos falar em desenvolvimento ainda não, 10% dos seus territórios tenha abraçado, tenha chegado à instituição em 10% dos seus territórios, tá? Uma vez que a instituição, ela tenha chegado em 10% de suas províncias, você consegue pagar dinheiro e abraçar essa instituição. Então, galera, olha só, esse 0,09 por mês aqui, que tá acontecendo aqui em Lisboa, ele vai subindo essa barrinha aqui até completar. Uma vez que completa, vai aparecer assim, Embrace It, né, aqui, e, portanto, essa província conta como se ela tivesse abraçado a instituição. E uma vez que 10% das minhas províncias abraçam isso, daí eu vou poder pagar dinheiro pra abraçar a instituição de uma vez por todas. Obviamente, quanto maior a porcentagem das minhas províncias já abraçaram a instituição, menos dinheiro eu tenho que pagar pra abraçar a instituição, tá bom? Falei de maneira bem simplificada, tá, mas eu espero que isso já traga, já abra os olhos de vocês, hein, pra questão das instituições, tá certo, galera? Beleza, né? Isso aqui é ruim, eu deveria estar batalhando com esse cara aqui agora, deveria estar batalhando com esse cara aqui agora, o posicionamento dos navios dele aqui não me ajuda, não me agrada, não é bom, tá? Mas, por enquanto, tá tranquilo. A maior parte dos navios de castela estão aqui, né? Então, se eu forçar uma batalha aqui, ele provavelmente, provavelmente, vai me ajudar. Eu posso até esperar um tique, é, definitivamente, eu posso esperar um tique mensal aí. Então, vamos clicar aqui em OK, já que aquilo ali surgiu. E eu vou encerrar, galera, eu vou encerrar esse episódio por aqui, o episódio ficou muito longo. No próximo episódio, nós vamos terminar essa batalha aqui com o Marrocos, tá? E daí eu vou dar uma sossegada, eu vou parar de fazer grandes guerras aqui, até porque isso aqui é só uma questão didática mesmo pra vocês. Eu acho que eu já consegui passar muitos elementos aqui da guerra, elementos de Siege, elementos de como que a batalha realmente funciona, o que que, no fundo, você tem que olhar de maneira simplificada, né? Você tem que ter mais moral, ter mais número, ter mais disciplina, ter mais militar tactics. Tudo isso ajuda. Isso é tudo de maneira muito simplificada, porque tem detalhes, galera, por exemplo, esses pipezinhos aqui, ó, cada tipo de unidade que entra na conta. Tem alguns outros detalhezinhos que eu acabei não comentando, mas que são assuntos mais avançados e pra vocês que são iniciantes, é melhor não tocar nesse ponto ainda, tá bom, galera? Cara, espero realmente que vocês tenham gostado. Muito mais, compreendei vocês comigo. Uou, o vídeo ficou longo. Aquele abraço lá que até mais. Tchau, tchau.